Música Estamos mais uma vez aqui em frente a lixeira coletiva do bairro Pinheirinho Dessa vez não estamos aqui para reivindicar Dessa vez queremos agradecer então a administração pública Que através do seu órgão competente Veio então fazer a limpeza da lixeira Tanto interna quanto externa Assim como também a coleta de lixo passou no bairro Levando os lixos que estavam acumulados nas lixeiras Mas também queremos aqui pontuar e pedir um apoio à população Afinal de contas o lixo que estava dentro da lixeira era solto Ou seja, os coletores não levam lixo solto Então pedimos aí a população que sempre põe dentro de uma sacolinha Dentro de um saco de lixo, enfim Que coloque o lixo de forma coletiva Ou seja, separando o lixo comum do lixo reciclado Afinal de contas a lixeira propõe isso E também é claro que coloque dentro então de sacos de lixo Ou sacos que possam armazenar o lixo E também sacolinhas plásticas para colocar dentro da lixeira Assim facilita o trabalho dos coletores Ajudando com a limpeza do bairro Marcos Prudente, P.TV A gente faz por você Ajudando com a limpeza do bairro Ajudando com a limpeza do bairro